Ela conheceu um cara de 40 anos Então o cara não tem nada Ela foi assim, um caboclo Com 40 anos Que ele não tem já um pé de meia feito Já não tem uma casa Meio que financiada, alguma coisa assim Não tem um bom carro O que esse cara vai ter? Ele já tá na metade da vida dele Ele tá com 40 anos Amiga dela conheceu um homem Mas se a preocupar Porque ele tem 40 anos e ainda não possui nada Nada pra lhe oferecer Não tem casa e não tem carro É um trabalhador, só recebe um salário Pra construir alguma coisa ele pode demorar E não tem nem o pé de meia Isso tá lhe assustando A minha opinião sobre isso vou tá mandando Pra essa dona aí, quem sabe posso tá ajudando Ele tá com 40, por mais que seja um bom trabalhador Ele vai fazer pra comer e pra se manter Pra adquirir alguma coisa A não ser se ele tiver um bom, bom emprego Se ele ganhar muito bem E o que será que ela tem pra oferecer? Será que um bom patrimônio a donar já deve ter? Já fez seu pé de meia, eu queria saber Deve ter muito dinheiro pra querer tanto escolher Certeza que vai dizer que dá tensão, compreensão E que vai dar carinho, muito love pro mozão Pra somar é bem capaz que ela apareça ainda Com o Enzo de outro homem, ou uma Valentina Cadê aquele papo, um lindo discurso? O nosso sonho é amor, vamos construir juntos É rapaziada, fiquem bem espertos Tá cada vez mais impossível um relacionamento certo Sem generalizar, mas tenho que falar Infelizmente, muitas delas antes mesmo de casar Entra logo pensando no que ela pode ganhar Se separa de você, o que ela pode arrancar? O que vocês acham? Aí dos caboclos que tem 40 anos 50 anos Ainda não tem um pé de meia O que vocês acham? O que vocês acham? Ainda não tem um pé de meia É isso aí É isso aí É isso aí